This house no longer feels like a moon Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cingerela, o jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar, essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol diz que era agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Oh menino, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola e sorriso no meu Traz amor que prometeu Oh menino, oh menino, oh menino, oh menino Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Só gente encontra a alza de quem perdeu Você Eu vou mudar meu jeito Curar o meu defeito Olhando nos seus olhos Vou dizer Me perdoar É que A mão em cima É que eu te amo mais Que a mim mesmo mais Eu só tenho ciúme Ciúme, ciúme Eu não quero Aquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Quando com um beijo de amigo me cumprimentou Foi de aspão, mas valeu Se valeu Sentir o beijo seu Foi de aspão, mas valeu